Um encontro realizado na sede da ONU, em Nova Iorque, reuniu autoridades que discutiram sobre a maior crise de refugiados e de migração desde a Segunda Guerra Mundial. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou da importância da solidariedade global para superar esse cenário trágico. O alto-comissário da ONU, para refugiados, abordou a questão da partilha de responsabilidades entre os países. A reunião foi uma oportunidade para os Estados-membros abordarem os desafios e as responsabilidades com a crise dos refugiados. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.